Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. E é uma semana preocupante, mas ao mesmo tempo uma semana que eu considero animadora, porque, cara, é aquilo, né, da mesma maneira que o Atlético pode se afundar, o Atlético pode reagir na temporada. E assim, eu penso isso dia e noite, como o Atlético vai voltar dessa data FIFA, né? Porque eu acho que, no final das contas, é uma das últimas narrativas que a gente tem para se apegar à questão do tempo de treinamento do Varínia, à questão do descanso depois de uma sequência muito pegada. Então, no final das contas, se o Atlético não volta bem dessa data FIFA, aí realmente vai ser muito preocupante. Mas como eu acredito que vai voltar, e como eu ainda tenho um lado um pouco mais confiante, eu estou na torcida que o Atlético volte arrasador, se classifica contra o Vasco, arrasador, e principalmente pontue contra o Fortaleza. E para isso, o Atlético vai precisar usar todas as suas armas ofensivas para a gente não ter problemas, matar o jogo e não sofrer defensivamente como a gente vem sofrendo. Então, para isso, eu acho que a gente vai precisar da ajuda de todo mundo. Já tinha falado de Canóbio, de Coelho, a criatividade de João Cruz, de Bruno Zappelli, a capacidade de fazer gols do Gonzalo Maestrani. Mas se tem um jogador que eu considero que é uma arma secreta do Atlético, até porque está escondido ali, numa saída de três, fazendo quase que um terceiro zagueiro, mas tem uma capacidade ofensiva muito grande para a gente tentar explorar uma fragilidade clara da equipe do Vasco, é o Lucas Esquivel. E eu sempre falei com vocês, o Lucas Esquivel é um camisa 10 que usa a camisa 6, ou a camisa 37. Mas um lateral esquerdo de muitas soluções, um lateral esquerdo de muita criatividade, que tem muitas cartas na manga quando chega no campo ofensivo. Então, o Atlético vai precisar usar o Lucas Esquivel, como vem usando de maneira muito ativa ao longo da temporada. Se você pegar a quantidade de participações em gol do Lucas Esquivel, já é muito maior que da temporada passada, o que mostra que, quando o Atlético precisa, ele tem um elemento surpresa muito efetivo no seu lateral esquerdo. Então, a gente vai dar uma analisada em alguns lances, tanto da defesa do Vasco, quanto em relação ao Lucas Esquivel, para a gente entender que o Lucas Esquivel, saindo meio que sorrateiramente ali da terceira zaga para chegar mais à frente e fazer os seus perigosos cruzamentos, pode ser uma grande solução para o Atlético ganhar e se classificar na Copa do Brasil, beleza? Eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, lembrar vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos, preciso dar até uma ajeitadinha na barra, agora sim, a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos. Se você quiser me ajudar, vai lá no código, vai lá na KTO, se inscreve no seu código 3 pontos, para eu te ajudar, para eu poder te dar 20% de bônus no seu primeiro depósito, na sua belíssima free bet, que 20% é um valor considerável. Vamos lá, vamos começar a análise para a gente entender uma clara fragilidade da defesa do Vasco e para a gente entender como o Lucas Esquivel pode ser fundamental nesse aspecto. Eu quero chamar a atenção para o Vasco que sofre por vários tipos de cruzamento, tá? Não é apenas um cruzamento que atrapalha a bola aérea do time Cruz Maltino. Aumentando aqui a canetinha, cruzamento da intermediária, olha como o Vasco também dá espaço para que esse cruzamento aconteça, a gente fica chateado quando é o Atlético, né? Mas a gente vê os outros também cometendo esse tipo de erro. O jogador do Criciúma tem todo o espaço do mundo aqui para cruzar antes de ser pressionado. O que acontece? Cruzamento para o nosso, mano, Bolazir. Bolazir não se posiciona aqui bem na beira da área, para quê? Algo que a gente já conversou sobre o Verrete, para ter a disputa com o lateral do Vasco, não para ter a disputa com o zagueiro do Vasco e acaba fazendo o gol ali contra o Léo Jardim. Então a gente já percebeu, cruzamento para o lado oposto é algo que o Vasco vem sofrendo. Agora contra o Atlético Mineiro, cruzamento um pouco mais perto da linha de fundo agora. Cruzamento vindo em diagonal, mas um pouco mais perto da linha de fundo. E olha como as costas da defesa desse lateral oposto, ela está desguarnecida. Olha como tem em todo o espaço do mundo. O Atlético Mineiro vê e acaba marcando o gol. Não tem muito o que fazer. Nesse jogo o Atlético Mineiro ganha de 2x0. Isso é importante lembrar que o 2x0 possibilita que o Atlético classifique na Copa do Brasil. Beleza? Agora a gente vai para mais um lance para perceber essa questão do cruzamento do lado oposto. Só que agora o cruzamento sai do lado esquerdo. Cruzamento do Lincoln. Cruzamento vai vir mais ou menos para essa área. E olha como o lateral ele protege mal essa zona. Olha como o lateral deixa espaço nessa zona. O que que acontece? O Elin, ele entra cabeceando e faz o gol. Ou seja, existe um problema da equipe do Vasco. A gente não está sugerindo que o esquível seja essa peça ativa no campo de ataque. Só porque o esquível vai bem. E ele acaba indo muito bem nesse cenário mesmo. Mas a gente está sugerindo porque o Vasco, ele tem uma clara vulnerabilidade para marcar o lado oposto do cruzamento. Eu separei aqui só algumas imagens para a gente lembrar quantos gols o Lucas esquível já proporcionou que o Atlético fizesse nesse cenário. Gol contra a equipe do Esportivo Ameliano. Ele encontra o Maestriani aqui dentro da área. Esse senso de aproveitar as chances do Maestriani vai ser muito importante. Mas como o Atlético preenche a área também vai ser relevante. Então os jogadores do Atlético, eles têm que pisar na área. Porque se você pegar esse marcador aqui, ele está de olho no Maestriani, mas ele tem... Acho que aqui o Canob nas costas dele. Esse aqui, ele tem o Maestriani nas costas dele, mas acho que ele tem o Christian pisando na área. Então é sempre você criar uma dúvida em relação a para quem vai esse cruzamento junto à defesa adversária. A defesa adversária, ela não pode ter certeza do que você está aprontando. Aqui mais um cruzamento em que o esquível, ele conseguiu exatamente da maneira que o Vasco sofre. Cruzamento numa perna para o lado oposto. O Nicão, ele entrou finalizando. A pior seta do mundo. Parece até outra coisa. Eu vou apagar. Mas enfim, o Nicão, ele entra aqui atacando o espaço. É basicamente isso que o Vasco mais sofre. Sabe? Então esse cruzamento mais longo do esquível, ele pode ser uma arma muito poderosa para o time do Atlético. E quanto ao Belgrano, óbvio, o esquível botou o jogo no bolso exatamente nessa capacidade de cruzamento. Cruzamento da intermediária, onde eu acho que o esquível não se sente bem confortável. É importante a gente entender que esse jogador na amplitude, ele também é importante. Porque esse marcador, ele não fica apenas no esquível. O esquível gera uma dúvida nele. Então essa dúvida, ela gera espaço. Porque se o esquível opta pelo passe, ele vai ter que sair para pressionar. Então é sempre importante o esquível chegar com alguém já dando essa amplitude. E é o que eu sempre falo para vocês. Gerar dúvida. Olha como a zona está preenchida. O Atlético sempre tem que ter essa área preenchida. Se você perceber aqui, novamente, o esquível recebe com espaço. Você tem o jogador mais à frente que querendo ou não gera uma dúvida. E aqui no lance do gol, você tem um 2 contra 1, claro, em cima do marcador do Belgrano. Então assim, aparentemente é uma jogada que o Atlético domina. Aparentemente é uma jogada que o Atlético se sente confortável. E é uma jogada que o Atlético, ele tem que explorar sem dúvida alguma. Por quê? É um Vasco que sofre e é um Atlético que se sente confortável nesse sentido. Então o Lucas esquível vai ser uma arma muito importante. Saindo dessa função de terceiro zagueiro. E a gente sabe que o Atlético, ele deve ocupar o campo ofensivo contra o Vasco até pela necessidade de resultado. Então ele vai sair menos pressionado. Porque o Vasco, ele já vai estar em bloco baixo. Então o esquível com espaço para esses cruzamentos pode ser o início, assim como foi a remontada contra o Belgrano, dessa remontada contra o Vasco. O jogo vai ser decidido nos detalhes. Eu não sei se o Vasco vai estar esperando, por exemplo, que um zagueiro tenha tanta capacidade criativa como o Lucas esquível. Que é um falso terceiro zagueiro. Mas pode aparecer sempre com muita qualidade. Então, assim, a gente vai tentando analisar nos detalhes. Tentando pensar nas possibilidades. Mas com certeza o Lucas esquível é um fator fundamental para o Atlético buscar classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Valeu? Tamo junto, heróis. Forte abraço. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, deixa o like aqui para a gente.